O chefe de Estado, maior-general da ZFFDTL, deu a conhecer ao Presidente da República o serviço da ZFFDTL. O chefe de Estado, maior-general da ZFFDTL, Tenente-General Lerian Timor, apresentou o serviço da ZFFDTL ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolón. Foi abordado também no encontro a preparação dos membros da ZFFDTL na comemoração do Dia da Proclamação da Independência, que será realizada em Balcaú. Lerian Timor informou também que a ZFFDTL vão garantir os seus membros nas linhas fronteiristas no controle das atividades ilegais e preparação na festa de democracia que terá lugar no próximo ano. Relativamente à candidatura à PR, o Tenente-General disse estar de incerteza para candidatar-se ao Presidente da República. Manuel Alves Lucas da Costa, na reportagem. Obrigado. Obrigado.